Boa tarde galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura Eita galera, tá ventando demais aqui Tem hora que eu fico com a moto de lado assim na reta E nem tô fazendo curva Muito punk a ventaneia aqui Essa época do ano é ventaneia, não tem jeito Nossa, nem sei se vai sair a voz legal porque o microfone tem que ficar pra fora Porque ele, se ele fica pra dentro aqui Pega muito minha respiração, parece que eu tô fegante Então vamos ver como é que fica dessa vez aqui, né, desse jeito Depois a gente muda se precisar A moto anda bem, só que não adianta se andar bem Se ventando desse jeito aqui não dá, né Não dá pra chutar não Aqui já é a entrada de Ubu Essa praia é muito bonita gente Quem conhece Ubu aí, deixa eu falar Show de bola Acho que o Ubu pertence a iriri Pô, tô começando hoje a tirar algumas fotos de prefeitura Pro fazedores de chuva Vou começar a minha jornada aí O que eu quero é rodar Eu quero ir em todas as cidades Não tô com pressa, vou na moralzinha Não gastar muita gasolina também Vamos ver quanto essa moto vai fazer aí Nossa, eu tô 80, já joguei a quinta nela Aqui ó, tá super bem aqui Posso ficar até 120 nessa margem Se eu precisar Aí se eu precisar de mais marcha Tá, ó Foi a sexta aqui, né Tá muito bom hoje aqui Apesar do Do vento aqui Aqui tá um aberto Tempo, né Não tem nuvem nenhuma Aí aqui na subidinha Eu joguei uma quarta Pra não tá forçando muito o motor A pessoa nem força muito, né Isso que é o bom dela Gostei demais dessa moto Demais, demais Quem tem a moto Sabe como é que é Galera, por que eu decidi comprar a V-Strom? Pau, a Yamaha tava enrolando lá Eu queria comprar a Nova Lander, né E aí a Yamaha tava enrolando Falou que só tinha pra 60 dias E com reserva E algumas concessionárias Você nem pode escolher a cor Então eu achei um pouco de descaso da Yamaha Com o consumidor Mesmo porque A moto não tá barata não A moto tá cara, né Essa V-Strom aqui Eu peguei no preço Mais barato do que eu ia pagar Na Nova Lander Que é 250 E essa é uma moto 66 Superficiturada Então, né Poxa, é um descaso Com Consumidor, né Então Eu achei melhor pegar a V-Strom Não tenho tanta economia Lógico, né Que é uma moto 650 Vai me dar uma autonomia menor Mas ela tem o tanque de 22 litros, né É Meu, puta Roda aí Se eu tenho tanque cheio Roda aí 400km Então É uma autonomia boa Na verdade, né Porque tem o tanque Bom, é isso Eu acho que Esse descanso aí Da Yamaha Me fez Mudar de ideia Podia ter sido mais Sabe Ela podia ter melhorado Sua produção aí Ter atendido todo o público Sempre aqui Essa pressa, mano Vai ficar enroscado aí Vai ficar enroscado aí, ó E tá completinho essa moto O bom dessa moto aqui, galera É que eu peguei Além de pegar um preço bom Fiz mó amizade com o Eslomo A gente põe pra caramba Não é ruim A Veio Tipo Completo assim Com acessórios Veio com o baú da Guiby Já Veio com O protetor de motor De quarenagem Com pedaleira Tudo E Eu achei o melhor de tudo Assim Veio já Com correia deitada Então Só correr deitada Já valeu a pena Na moto Não tem manutenção Não tem Sabe Você pode rodar tranquilo Vários dias Sem Fazer nenhuma manutenção Como se fosse a corrente, né Todo dia Você tem que fazer a manutenção A corrente Então Eu posso viajar tranquilo Fazer uma viagem Faço uma manutenção preventiva Aí Faço uma viagem Poxa Tranquilo Tranquilo Gostei demais Aí galera Não se esqueça aí De se inscrever no canal Deixe seu like Pra gente Pra ajudar o canal Eu vou deixar aí No acesso Na descrição O link Dos apoiadores Do Instagram Dos apoiadores O MC Alforges Vinícius da Pilgraf E a nossa querida Tani da Black Roupagem Ainda temos a camiseta Que eu vou sortear Numa live Vou voltar em breve Fazer as lives É que eu estou meio corrido Agora Com O evento Do Airo Oves Vai ser a aniversidade Do Airo Oves Aqui em Itapemirim Lá em Itapemirim Né Então Dias 15, 16 17 de outubro Quem é motociclista Tem que partir Pra cá Hein galera Três bandas A gente Contratou É Vai ter Área de camping Almoço Num preço justo O camping Num preço justo Sabe Eu já fui Em vários Camps Aí Do Brasil Todo Aí E Saiu muito mais caro Do que Vai sair Esse É Incluso Café da manhã No sábado E no domingo Então Vai estar Muito top Então Corre pra cá Em outubro Aí galera Já aproveito O feriado Dia 12 Aí Já fica Final de semana E completa Outro Final de semana Vai ser top Demais Agora eu tomo Cuidado Nessa Saída Aqui Que ali Uma vez Eu passei Direto E com a moto Do Gambim Aí eu fico Esperto Aqui pra ver Se não vem Carro Aqui Agora eu vou Imbora Foi aqui Que eu andei Também na moto Do Paulo Willers Gente boa Esse camarada Os caras São tudo Gente boa Força Custa Quem puder Acessa O site Tem todos Os membros Do projeto Força Custa Vocês vão curtir A galera Também A galera Força Custa É top Eu tenho O pet Eles aqui Que o Gambim Me deu O pet Do Gambim E o pet Do Xander Do canal Bora Rodar Camarada Logo logo Eu vou pra Salvador Lá Eu vou fazer Rodar junto Aí Eu vou andar Naquela Charlotte Lá Se ele permitir Eu vou andar Naquela Charlotte Coisa linda De máquina É isso aí Galera Pô Sua amizade Aí No mundo afora Irmandade Sempre Tô felizasso Com o nosso Motoclube O Aero Hobbes Só o galera Do bem Galera que gosta De irmandade Mesmo De Fazer Rolê Mesmo De moto Olha o vento Bateu aqui Quase me jogou Pra outra pista Mano Caracol Que vento Vou ficar esperto Aqui Se eu tomar um golpe De vento E pro outro lado Na hora que tem carro É fogo Tchau 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 Tchau